Essas imagens foram feitas minutos depois que Isaac da Silva Almeida, de 34 anos, foi baleado. Tem na parede ali também, ó. Tem duas marcas de tiro na parede. Três? Três marcas de tiro na parede. É, uma lá e duas aqui. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira, na rua José Linhares, no Leblon. Segundo a polícia, Osmar Cury, de 36 anos, foi quem cometeu a tentativa de assassinato. Ele é dono dessa banca de jornal que fica em frente a este mercado. De acordo com os familiares do jornaleiro, Osmar vinha sendo ameaçado pelos motoboys, que estacionam as motocicletas bem em frente à banca de jornal onde ele trabalha. Testemunhas contaram ainda que ele teria se desentendido com Isaac. Sacou a arma e efetou os disparos contra o entregador, que presta serviços para o mercado. Na delegacia, testemunhas relataram que Osmar é um homem extremamente problemático e que já teria arrumado confusão com outros entregadores. A arma do jornaleiro, que é legalizada, foi apreendida. A vítima foi socorrida e segue internada, em estado grave.